Vamos lá cara, são notícias ligadas ao Fluminense que a gente já aborda aqui nesse vídeo. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos embora, a gente abre falando de uma notícia que foi divulgada agora, mas na verdade ela foi divulgada de maneira oficial, só agora né. Ela não é uma notícia, é uma notícia que já tinha sido abordada hoje, no início da manhã, que é da lesão de Matheus Martinelli. Sim, mais um jogador está lesionado no Fluminense. É impressionante o volume e a quantidade de lesões que o clube sofre ao longo do ano inteiro, seja de jogadores como eu falei do Serna, que chegou não tem muito tempo, enfim, está no início de temporada, mas esses jogadores também estão aqui desde o início da temporada. O Fluminense soltou esse comunicado, está aí no meu Twitter, eu publiquei lá, após deixar o campo na partida contra o Grêmio, sentindo dores no tornozelo direito, o jogador Martinelli foi entregue ao departamento médico e já deu início ao tratamento no CT Carlos Castilho. O atleta não será relacionado para o jogo deste fim de semana, no caso, contra o Corinthians. Só uma questão, né, que para muita gente o Martinelli tinha sofrido ali um problema na cabeça, naquele choque, mas pelo visto foi na hora que ele caiu, acabou pisando torto ali, e teve esse problema de lesão. Com isso, o Martinelli fora, é aquele negócio, né, é complicado porque não tem gente junto, não tem também, ao mesmo tempo, gente junto no sentido de substituir, né, ao mesmo tempo que o Martinelli também era importante. É o que eu falo, cara, às vezes, às vezes, tá, nem em todas as situações, mas nessa situação é melhor ter um jogador que às vezes não está em boa fase do que ter um jogador, do que não ter ninguém, né. A situação do time, inclusive, para esse sábado ainda é uma incógnita. Tem jogadores que podem voltar, tem jogadores que não voltaram, a gente não sabe, nessa semana, o calendário de treinamentos do Fluminense. Enfim, é toda uma situação extremamente complexa dentro do que se espera de um departamento de futebol e não só isso, né, dentro também de um departamento de comunicação, dá para dizer dessa maneira. Por quê? Bem, o Fluminense e o Porto estão ali travando uma situação, não dá para dizer que estão travando, né, quase o Fluminense com ele mesmo em relação à venda do Evan Wilson. Eu acho que, eu estava conversando isso com o Phil hoje tarde, acho que esse é um assunto que faltou uma manchete, um cenário ali geral para a galera entender o quão importante é esse assunto. O Fluminense, bem, pelo comunicado que foi soltado lá atrás, o Fluminense teria 6% de Evan Wilson ainda. E esse 6% o Fluminense não teria direito a decidir se venderia ou não venderia. Ele era só dentro dos 20% do jogador que está no Porto. Até fiz uma imagem para vocês entenderem fácil e exemplificarem, né. Bem, o Fluminense achava, e inclusive chegou a mandar mensagem para o Vitor Lessa durante o jornal da KTO 1902, que era basicamente isso daqui, ó. O azul não está proporcionalmente certo. Alô, geométricos e matemáticos, etc. Os 80% do Porto seriam o azul, o percentual da Tombense seria o verde, né, os 20%, só que o Fluminense teria 6%, sem ter direito de vender ou não vender, mas teria 6% do jogador. Só que a situação não é bem essa. O Fluminense, o mesmo Fluminense que tinha informado ao Vitor Lessa que a divisão era assim, o Fluminense ficava com 6% do valor todo do Evan Wilson, o mesmo Fluminense desmentiu o mesmo Fluminense. E enviou mensagem hoje para o Vitor Lessa, agora há pouco, até um pouco antes agora do horário da jornada, para dizer que, na verdade, é meio que assim. Os 80% do Porto eram 80% do Porto, os 20% da Tombense tinham uma lasquinha, 6% desses 20% pertenciam ao Fluminense. Bem, acho que deu para... Novamente, o gráfico não está proporcionalmente certo, mas acho que deu para entender. O Fluminense só tem 6% dentro da parte da Tombense, o que faz com que o Fluminense receba muito menos do que se esperava receber. Além disso, a gente não sabe, o Fluminense diz que a parte da Tombense não foi vendida, e se foi, o Fluminense não recebeu o dinheiro. Bem, está aqui, comunicado do Futebol Clube do Porto, comunicado que eles soltaram nessa sexta-feira, que diz que, além de informar o próprio Porto, informar o valor, valor total de 47 milhões de euros, inclusive todo o clube deveria fazer isso, 37 milhões de euros fixos, uma remuneração variável máxima de 10 milhões de euros, ficando com 10%, enfim, a parte que nos interessa é a parte que diz aqui o seguinte, mas se informa que o Porto era detentor de 80% dos direitos econômicos do jogador, mas anteriormente, anterior à cedência do jogador ao Barnum, ou seja, antes de vendê-lo, o Porto adquiriu os 20% da Tombense dos direitos econômicos do jogador que ainda estavam na posse do clube brasileiro, por 4,75 milhões de euros fixos, sendo 3,25 milhões de euros fixos, acrescido de 1,5 milhão de variável. Sabe o que isso quer dizer, basicamente? Vou fazer o cálculo básico aqui, financeiro. É o seguinte, olha só, o Fluminense teria, segundo a parada do Porto e tal, seguindo toda a lógica, pelo comunicado que o Fluminense divulgou ontem, que o Fluminense informou ao Lessa ontem, o Fluminense receberia, pelos valores divulgados pelo Porto, o Fluminense receberia, no máximo ali, contando todos os bônus, etc, 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 quase 3 milhões de euros. Isso sem contar o mecanismo de solidariedade, etc. Quase 3 milhões de euros, que daria quase 17 milhões de reais. Isso seria, pela forma como o Fluminense divulgou ontem, que era, o Fluminense não vendeu os seus 6% lá dentro do pacote da Tombense, não tinha sido venda nenhuma e tal, então receberia baseado no valor do Barnumoff, e além disso, de que o Fluminense teria 6% do jogador de fato, como aquelas imagenzinhas que eu mostrei. Então, assim, por essa lógica, pelo que o Fluminense divulgou na quinta-feira, seriam 17 milhões de reais mais o mecanismo de solidariedade. Pelo comunicado que o próprio Fluminense divulgou hoje, de novo, inverteu ali, já mudou tudo, o Fluminense recebe, e com a comunicada do Porto, de que isso já aconteceu, a operação, o Fluminense recebe, no máximo, 1,7 milhão de reais. Ou seja, a gente estava falando ontem de um possível 17, hoje 1,7, menos de 10%. Essa brincadeira do Evan Wilson, no final das contas, ela está saindo muito estranha, muito cara, eu sei que tem uma galera, eu até conversei isso no canal 20 Hoje de Tarde, tem uma galera que nem se importa com isso, não está assim, é o tipo de assunto, que eu espero que quem me assista saiba, que é aquela cota de assuntos que você não está se preocupando agora, mas são importantes, e aí é só pular o vídeo, se for o caso. Assim como é cota de TV, eu sei que muita gente também acaba não se importando tanto, mas depois, quando tem a disparidade, fala, ah meu Deus, o Flamengo recebe muito mais do que a gente, e não entende porque que isso acontece. Esse caso do Evan Wilson, ele é muito estranho, e ele faz parte, perdão pelo barulho do WhatsApp, e ele faz parte, mais uma vez, de uma série de formas onde o Fluminense se... se embanana totalmente, e é completamente não transparente com a forma como ele faz. Ontem, eles informaram ao Lessa, e eu estou falando do Lessa aqui, porque o Lessa faz parte do grupo Jornada, então ele estava falando isso ali, até porque a gente estava ao vivo, e durante o programa, ele simplesmente recebe essa informação do Fluminense, ele fala ao vivo, o Fluminense garantindo que tem 6%, ou seja, e que não vendeu nada, ou seja, para a gente, o cálculo na hora era cerca de 17 milhões de reais, que o Fluminense garantiu ontem que estaria recebendo. E aí hoje, já passa uma informação de novo, completamente errada, e quando é um jornalista que erra alguma coisa, já vem como um tsunami para cima. Inclusive, é por esse tipo de coisa que eu parei de perguntar as coisas para o Fluminense. Parei de querer saber nesse ponto, porque eles erram, e erram sem medo, mentem, inclusive também, sem medo de serem, de ter qualquer tipo de receio ali das consequências. porque eles passam a informação mesmo, e dane-se, depois é a credibilidade do Lessa, que ficaria afetada se o Lessa não vira e fala, gente, olha só, o Fluminense mandou um comunicado aqui. O Lessa, a credibilidade dele sai intacta, porque ele informou, falando, olha, o Fluminense está informando isso, e agora, o Fluminense mudou a própria versão. Enfim, só para deixar claro esse ponto. Sabe o que não sai afetado? Você que foi lá na GoCase. Capinhas, garrafinhas, e copos térmicos. São os três produtos principais ali, da coleção do Fluminense. O copo térmico, eu avisei algumas vezes, falei, vai esgotar, vai esgotar, o copo é maneiro, o copo é bom, é bom, porque ele é térmico, bom mesmo, bala, como diz o Phil, e é maneiro também, os copos do Fluminense. Garrafinha térmica, temos. Hum, esse amor igual não se viu, eu não tinha visto ainda, hein? Capa maneira, Maneira. Nas capinhas lá na GoCase, que é parceira aqui do, do Raiz Tricolor, do Jornada, nas capinhas, se você comprar quatro, você só paga duas, tá? Fica aí a dica marota, tem capinha da camisa que vocês dizem que dá azar, mas a capinha será que dá azar? Acho que não, né? Tem capinha dessa daqui, de artes, como essa daqui, que são bem maneiras, tem capinhas de pai para filho também, tem garrafas térmicas, tem capa de camisa, essa camisa histórica aqui, capa das taças, por exemplo, Fluminense ali, retumbante de glórias, capa de pai para filho aqui, de camisa de torcedor que você pode personalizar, vai lá, usa o cupom, além da promoção ali das duas capinhas, ganhando mais duas, você usa o cupom Jornada, que você ganha um desconto lá também, beleza? Na GoCase, vou deixar o link aqui na descrição. cara, vamos para a última pauta desse vídeo, onde a gente aborda, é falar um pouquinho sobre o jogo de amanhã, contra o Corinthians, e o jogo de terça contra o Grêmio, eu estou sentindo uma galera, um pouco desesperada, no Brasileirão, para a situação que a gente de fato está, Fluminense se informou parcial de ingressos, nessa semana, enfim, hoje mesmo, informou diretamente ali, nas próprias redes sociais, parciais de cerca de 27, 28 mil para o jogo contra o Corinthians, um pouco a mais ali para o jogo contra o Grêmio, mas meu parque agora é sobre esse jogo contra o Corinthians mesmo, vejo muita gente que está pouco, achei que as imagens, 28 mil garantidos contra o Corinthians, 37 mil contra o Grêmio, quanto o Grêmio, beleza, o padrão é esse mesmo, mas esse jogo contra o Corinthians, por mais que ele esteja entre dois jogos, muito importante da Libertadores, a gente ainda está no Z4, é um confronto direto contra um adversário, não é direto, estou achando a galera pouco desesperada, eu entendo que é sábado, que é nove da noite, que está tendo sequência de jogos em casa, eu entendo esses problemas, mas a gente sabe que em jogos decisivos, as pessoas fazem esforços, e esse jogo é um jogo decisivo, então, por que? vocês estão achando também essa movimentação um pouco baixa, não só de ingressos vendidos, nossa média é boa, inclusive temos um bom direcionamento ali, nesse sentido de público dentro do Maracanã, mas para esse jogo de sábado, eu vejo todo o nosso foco estar na terça, estou percebendo isso, inclusive falando de treinamentos, alguns jogadores ficaram de fora dos treinamentos, a gente tem que esperar também para ver as informações oficiais, sobre quem joga e quem não joga também, da parte do Fluminense, mas uma informação interessante divulgada pelo Diogo Dantas, do jornal O Globo, é de que o Fluminense está fazendo poucos treinos com bola rolando, por conta das lesões de diversos jogadores, por exemplo, o Fluminense nesse momento, só tem um lateral esquerdo disponível, que é o Esquerdinha, Marcelo e Diogo Barbosa estão lesionados, segundo a publicação do jornal O Globo, a ideia é não forçar os jogadores, por conta da sequência com Grêmio, já teve, Corinthians e de novo Grêmio, ali com Libertadores e Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, ali no meio, então está focando muito em bola parada, por quê? Um, porque a gente está muito mal em bola parada, seja defensiva ou ofensiva, melhorou um pouquinho, especificamente a bola aérea, no jogo contra o Grêmio, a gente ganhou umas duas ou três ali pelo alto, conseguiu cabecear para o gol, que já, nossa, é muito bom, mas tomou contra-ataques na sequência, né? Melhorou nesse ponto, mas ainda assim são problemas, é fato, não tem como a gente discordar de que precisamos treinar a bola parada, e aliado a isso, também há falta, às vezes, até de jogadores dentro de posição, e para evitar o desgaste, se está se treinando bola parada, a gente tem que ver isso refletido em campo, beleza? Tamo junto, não esquece de deixar um like aqui embaixo, até a próxima, valeu!